E aí família, tudo verde? Bom gente, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês, queria que vocês escutassem com atenção, logo após já volto com as notícias, as últimas aí do Palmeiras, belezinha? Hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês, vocês sabem que a Cássia aqui só traz coisa boa, e nós já fizemos parceria com eles uma vez, estamos fazendo novamente porque dá resultado, galerinha. Que é a Abinomo, gente, que é a mais completa plataforma de negociação online, onde você consegue ganhar um dinheirinho extra sem sair de casa, que é muito importante, né? Por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. A Abinomo é super fácil e simples de utilizar, você prevê a tendência do gráfico, e se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor. E sabe o que é melhor de tudo? Que antes de você depositar o seu dinheiro, você pode testar as suas habilidades na conta demo. Na Abinomo você pode depositar qualquer valor, valor, mas lógico que com a parceria aqui com o canal Uma Palestrina, nós preparamos uma oferta pra você. Você depositando qualquer valor, esse valor vai dobrar. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. É só utilizar o código que está passando aqui na telinha pra vocês. Então bora lá, pessoal. Deposite, treine as suas habilidades na conta demo, e quando você estiver ok, belezinha, é só fazer o valor que está na sua conta render ainda mais. Você terá atendimento 24 horas por dia, podendo baixar o aplicativo também no celular de vocês. Então vocês podem monitorar 24 horas o seu investimento, que assim você não vai perder nadinha. E quando você quiser resgatar o valor da sua conta também, você vai receber em 24 horas. Então bora lá baixar. O link está aqui na descrição, tá bom? É um aplicativo super mega confiável, e a Cassia aqui deu uma palestrina recomenda pra vocês. Tô de volta. Queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho da notificação. Gente, estamos perto. Falta 300 agora pra gente bater 100 mil. E já se gostei também, se vocês gostaram do conteúdo. E só lembrando pra vocês, hoje eu tenho uma live às 8 horas da noite aqui no canal com o Luca Reis. Gente, o sobrenome Reis, lembra alguém aí? Lembra? Ah, Reis? Bom, então eu queria contar com vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu deixei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, me siga. Vou deixar aqui também. Eu deixei uma caixinha de perguntas pra vocês fazerem algumas perguntas pro nosso convidado. Se vocês quiserem fazer pra mim também, não tem problema. Tá? Então corram lá no Instagram, façam a pergunta. E é isso. Bom, eu queria começar falando aí sobre o que essa pandemia está causando em alguns atletas, tá bom? Bom, até que eu saiba, do Palmeiras ainda não foram afetados, gente. Mas não existe só atletas do Palmeiras, né? É os jovens da base que estão sofrendo com depressão, ansiedade, medo e a gente até entende, né? Com tudo isso que nós estamos vivendo, são garotos de 14 a 20 anos. Eu com 26. Não estou sabendo lidar com essa situação e estou passando por problemas também, tá? Às vezes não aparenta, gente, mas tem dia que eu não tenho ânimo nenhum de gravar. Então, a gente, né? Que tem um pouquinho mais de experiência. Nossa, a Cássia falando como se ela tivesse 40 anos nas costas. Não. Mas eu estou falando comparado aos meninos, né? A gente não está conseguindo lidar com a situação. Imagine esses garotos que estão aí na flor da idade, estão começando o futuro deles com o futebol, né? Tem todo um futuro aí pela frente, tem toda uma caminhada pela frente e fica meio que um futuro incerto porque o jogador profissional, ele já sabe, ele já tem o canto dele reservado, ele sabe que quando tudo isso passar, vai voltar ao normal. Mas o garoto que está numa fase boa, que está ali mostrando, né, o seu futebol agora, que ele quer uma oportunidade no profissional, você imagina como está a cabeça desse atleta que às vezes nem recebe um salário muito bom, só alguma ajuda de custo, que é o caso do Internacional, que foi o link da matéria que eu li e que eu falei, poxa, eu preciso conversar sobre isso com o pessoal porque não são só os atletas, devem ter pessoas passando por esse momento complicado também, né, esse momento, esse momento da mente, tá? Estou falando aqui do que a gente pensa, dos nossos medos, das nossas ansiedades, pessoas que não conseguem lidar com tudo isso, que sofrem com depressão, então me faz pensar muito sobre. E o Inter, ele está tentando monitorar isso de perto, ele está conversando com os pais dos atletas porque eles perceberam que tem alguns jovens ali da base deles que estão sofrendo com tudo isso que eu falei pra vocês. Então, eles estão conversando com os pais, eles estão colocando psicólogos ali pra tentar ajudar a passar por tudo isso junto, gente. Eu queria comentar mesmo sobre isso que está acontecendo com vocês e eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês pensam, como vocês estão conseguindo sobreviver a esse tempo difícil que nós estamos vivendo, né? Inclusive, a Bundesliga, nossa, é muito estranho falar isso, né, gente? Eu nem acompanho, sinceramente, pra vocês, nunca acompanhei, mas já estou quase virando aí fã torcedora do Borussia só pra poder assistir futebol. Mentira, gente. Como é que eu estou morrendo de saudade mesmo do Palmeiras, então daqui a pouco já ligo, já começa a assistir também. Enfim, já voltei a comprar a camisa do Borussia. Então, na Espanha, na Itália, na Inglaterra já avançaram com os protocolos de saúde, né? Então já estão quase voltando também e o Brasil hoje completa... Hoje não. Hoje? Ontem? Não sei, já foram... Já se completa dois meses aí que estamos parados, estamos de quarentena e sem previsão de volta porque os números de mortos aqui no Brasil só aumenta, gente. Só aumenta, meu senhor. Onde nós iremos parar? Então, gente, está muito complicado, né? Enfim, esse era o assunto. Eu queria trazer um outro pra vocês aqui que é sobre o que o Roberto de Andrade falou aí, o ex-presidente do Corinthians, pra quem não sabe quem é essa pessoa. Ele fez uma comparação entre a Arena Corinthians e o Itaquera e o Allianz Parque, né? Dizendo que o Palmeiras acertou no acordo que ele fez com a W Torre. Nossa! Surpreendeu um total de zero pessoas, né? Ele até cita nisso, né? Que quando o Palmeiras estava nesse acordo com a W Torre de 30 anos... O Palmeiras foi criticado por muitos clubes, né? Dizendo que era uma besteira e que o Palmeiras estava fazendo errado e hoje o Palmeiras mostra que ele fez certo, que ele soube aproveitar desse contrato, que isso só trouxe benefícios ao Palmeiras. Nós temos a renda 100% do clube. fora que quando o Palmeiras vai e precisa jogar em outro estádio porque o Allianz está sendo utilizado pra eventos, shows, eles que pagam o aluguel, né? Então o Palmeiras tem uma renda muito boa, infelizmente está parada agora também, mas todo mundo sabe que esse acordo que o Palmeiras fez, a gente pode tirar o chapéu e elogiar. Esses dias atrás mesmo eu gravei um vídeo falando sobre Itaquera, sobre a Allianz Parque, citando pra vocês que se o Corinthians não tivesse aí, né, feita a burrada de fazer esse estádio. Com certeza talvez o Corinthians estivesse melhor porque não teria toda essa dívida, poderia continuar jogando no Pacaembu que nem sempre foi e até por conta de todos os títulos que o Corinthians conquistou nesses anos aí, mesmo estando totalmente endividados, né? Então, se o Corinthians não tivesse feito essa burrada, estaria melhor. Mas por conta de todo esse rolo, o Corinthians está numa situação financeira deplorável a ponto de falir. Bom, gente, se fosse em qualquer país sério, o Corinthians nem teria mais estádio. Essa é a real, né? Apesar de que eu fico pensando também, se fosse você, trabalhador, você que está pagando a tua casa, teu carro, se você tivesse atrasado três, quatro parcelas, você não teria mais seu carro, você não teria mais sua casa, você estaria morando na rua. Então, eu não consigo me conformar que milhões, bilhões, né, que o Corinthians esteja devendo e mesmo assim, esse estádio não foi tomado deles ainda, eles vão conseguir negociar com a Caixa ainda. Ah, isso daí ainda vai colocar uma pedra em cima, você vai ver, a Corinthians vai sair sem pagar nada, eu não duvido nada do que acontece mais aqui no Brasil, né? Enfim, eu só queria trazer pra vocês mesmo o que o Roberto de Andrade falou, fez essa comparação, invejou o Palmeiras, porque tem que ser invejado, muitos outros clubes não admitem, mas realmente, esse acordo que o Palmeiras tem com a W Torre foi perfeito, né, e só o Palmeiras que sai ganhando com tudo isso. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês sobre, não esqueçam da live hoje às 8 da noite aqui no canal, tá? Podem deixar uma pergunta aqui se vocês quiserem também que eu faça para o Luca, tá? Eu falei pra vocês no começo do vídeo, Luca, rei, se lembrava alguém algum sobrenome pra vocês, gente, é o filho do Marcão, do nosso querido Marcão, tá bom? Então eu conto com vocês aí, um beijo no coração, até o próximo vídeo e avante, palestra. Testando, arrumando luz, arrumando luz, testando som, testando. É o dolor, é saber que ele é nosso, se pode terminar, porque sempre, sencillamente, nunca sabe da tua. Eu sei que mueres por mim, vives por mim e nunca me aderrando atrás, não quer saber se que às vezes eu sou solo or medo. Assim a gente canta RPT. Pra animar, pra gravar. Sem gracinha, Cássia, vamos gravar. Vamos gravar. Bora lá. Bora gravar, bora gravar. Tchau. 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 Tchau.